A quadrilha, composta por três mulheres e um homem, foi presa em um hotel de contagem. Uma denúncia anônima levou a polícia até eles. Estas imagens, gravadas em fevereiro, também ajudaram na identificação. A vítima é esta mulher, que sobe à rua com uma sacola na mão. Ela é seguida de perto por Lucélia Apolinário da Silva, uma das golpistas que se passa por uma pessoa humilde que ganhou um prêmio na loteria. Logo atrás, vem as outras duas mulheres da quadrilha. Uma delas é idosa, de 65 anos. Elas fingem não saber de nada e se dispõem a ajudar a suposta ganhadora do prêmio e a vítima. Eles se aproveitam ou da ganância ou da boa vontade das vítimas. Eles se aproximam de mulheres e mais idosas. Em um dos golpes, a vítima fez um depósito de 10 mil reais na conta da quadrilha. As imagens também mostram Clodoaldo Alves, de 43 anos. É ele quem aparece dirigindo este carro. Segundo a polícia, o homem é o responsável por dar cobertura à quadrilha. Todos os presos já têm passagens por estelionato e furto. A polícia civil acredita que pelo menos 20 pessoas tenham caído no golpe do bilhete premiado só nos últimos seis meses em Belo Horizonte e Contagem. A investigação mostrou que a quadrilha paulista vinha atuando desde setembro do ano passado. Eles atuam em vários locais para dificultar as investigações e para não ficarem queimados. Ainda que essa quadrilha tenha sido detida, esteja detida no momento, outros continuam atuando no Brasil todo. Com os suspeitos, a polícia encontrou dinheiro, dólares e chips de celulares. De acordo com a investigação, o bando pode ter arrecadado mais de 100 mil reais com os golpes em apenas seis meses.